Oi crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma história? Hoje a Pro trouxe uma história muito legal, bem importante também. Só me diz porque não devo morder os outros. Não, não a morda, grita Milena do outro lado da sala. Carlinhos para um instante pensa consigo mesmo. Por que não deveria mordê-la? Ela pegou o meu ursinho. Já lhe disse para não fazer isso, insiste Milena. Você não é um cavalo com dentões enormes. Carlinhos pensou. Primeiro João Paulo tirou a caneta das minhas mãos. Depois Helena pegou o meu ursinho. E você também não é nenhum jacaré com dentes afiados, disse Milena. E Carlinhos refletiu. Estou com fome e ninguém me dá de comer. E você não está nem brincando de morder, como fazem os gatinhos, explicou Milena. Mas Carlinhos nem dá bola. Ufa, estou cansado. Acho que vou puxar uma soneca. Se você morder Helena novamente, ela vai querer morder outro menino, que por sua vez vai morder outro, que ficará com raiva de outro. E isso não vai terminar nunca. Mas o menino não desiste. Vou fazer do mesmo jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Vem cá, bem perto de mim. Cham, chama decentemente a Milena. Você está cansado, não é verdade? Helena tirou o seu brinquedo. Ao ouvir estas palavras, Carlinhos começou a chorar. Quando tiver vontade de morder alguém, acrescenta Milena. Descarregue a vontade num travesseiro. Se sua boca estiver com tanta raiva, finja ser um leão e solte um enorme rugido. Mas não morda as outras crianças, porque isso dói muito e elas começam a chorar. E em vez disso, tente explicar com palavras aquilo que você deseja. A boca serve para morder somente maçãs, sanduíches, fatias de melancias, bolos. Com a boca, podemos também sorrir, falar e dar beijinhos. Helena, por favor, vem cá. Chama a Milena. Você sabe que não se deve tirar os brinquedos das outras crianças. É preciso pedir com educação. Agora é a vez dele brincar com este ursinho. Depois é a sua vez novamente. O que Carlinhos vai fazer agora? Será que Milena o convenceu a não dar uma mordida em Milena? Eu espero que vocês tenham gostado muito da história. E que lembre-se, nunca morder os amigos. Sempre que quiser alguma coisa, é só pedir. Tá bom? Boa noite, meus amores. Tchau, tchau.